Bom, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, agora ao vivo, com o repórter Gerson Vassofo, que está no estúdio, hoje ele está no estúdio da CBN, se protegendo desta onda de calor, porque lá na capital também o clima está seco e a baixa umidade relativa do ar. Mas Gerson, o destaque aí na capital é outro, muito bom dia. Bom dia para vocês, El, bom dia para todos aí de Três Lagoas também. Pois é, o destaque de hoje é outro, é um destaque importante não só para Campo Grande, mas também para Mato Grosso do Sul, Isael. Nós temos aí dados divulgados pelo IBGE, tá? Bom, Mato Grosso do Sul, então, registrou um aumento de 24,1% no índice de segurança alimentar, que é a disponibilidade alimentar na frequência e quantidades adequadas para cada pessoa. Bom, apesar desse dado positivo, a fome ainda está presente em 27 mil domicílios do Estado. Tudo isso, então, foi o que mostrou uma pesquisa aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aqui para Mato Grosso do Sul, tá? Falando ainda sobre esses dados, entre os estados da região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul tem o maior percentual de 78,2% de domicílios em situação de segurança alimentar, então, com a alimentação, a nutrição aí correta, tá, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE sobre a insegurança alimentar no país, ela foi realizada nos meses de outubro, novembro e dezembro, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social aqui do Brasil. Então, é essa pesquisa que foi realizada aí que eu estou trazendo para vocês esses dados, tá? No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a sétima posição entre os estados com a maior taxa de segurança alimentar, ficando atrás aí apenas de Santa Catarina, com 88,8%, do Paraná, com 82%, Rio Grande do Sul, com 81%, Rondônia, com 80%, Espírito Santo, com 79%, e Minas Gerais, com 78%. Bom, apesar desses dados, então, serem positivos, né? Esses dados aí que revelam tudo isso para nós, infelizmente ainda, nós temos a fome aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Mato Grosso do Sul ainda tem uma parcela aí significativa de lares em situação preocupante. Bom, em todo o estado, o IBGE estimou aí 1,4 milhões de domicílios, e desses 15%, cerca de 15%, precisam reduzir a qualidade dos alimentos oferecidos à mesa. O que que quer dizer isso? Quer dizer que os preços nos supermercados aumentam, e muitas vezes a renda das famílias não aumenta junto, não consegue acompanhar esse aumento. Então, as famílias vão até o supermercado, compram sempre o que é mais barato, e acabam, então, diminuindo aí a qualidade dos alimentos oferecidos em casa. Muitas vezes não conseguem comprar carne, muitas vezes acabam tendo que comprar os embutidos, que são mais baratos, o miojo é um exemplo deles, né? Então, a gente sabe que produtos embutidos também causam um mal à saúde a longo prazo. Então, isso é o que quer dizer com diminuir e reduzir a qualidade dos alimentos, tá? São 150 mil lares que se encontram em situação de insegurança alimentar leve, tá? Que é o que mostra essa pesquisa e é o que mostra toda essa situação. Bom, já em situação de insegurança alimentar moderada, na qual as famílias precisam restringir a quantidade de alimentos de algum modo, como muitas vezes os pais deixam de comer para que os filhos possam comer, ou outro dia acabam cortando algumas refeições, então, almoçaram, mas não conseguiram jantar. Então, essa já é a insegurança alimentar moderada, que é quando é feito esse corte de alimentos. Sobre isso, encontra-se 42 mil lares sumatogrossenses nessa situação, ou 4,1% do total dos lares aqui do Estado. Bom, outros 27 mil domicílios foram classificados em situação de insegurança alimentar grave. Então, já trouxe para vocês a leve e a moderada, agora falando sobre a insegurança alimentar grave, que é quando há privação de alimentos, inclusive para as crianças. Ou seja, nem quando os pais conseguem diminuir a quantidade dos alimentos para alimentar os filhos, realmente falta alimento para toda a família, inclusive para as crianças, que são o mais importante, que são as pessoas que estão aí em pleno desenvolvimento. Então, nessa situação, isso representa 2,6% do total de lares. Então, 27 mil domicílios com crianças ainda em situação de insegurança alimentar grave. Esses são alguns dos dados disponibilizados pelo IBGE, Israel, e a gente não vai parar por aqui, tá? Eu estou realizando uma reportagem sobre esse assunto aqui em Campo Grande, estou conversando com um sociólogo para saber o que esses dados representam na sociedade, o que a falta de alimento dentro de casa impacta na sociedade. Também conversando com uma mestre em nutrição alimentar, ela que vai me dizer qual aí os impactos de reduzir a qualidade dos alimentos, ou os impactos de não ter, não conseguir se alimentar regularmente todos os dias e acabar restringindo algumas alimentações. E também, ontem, inclusive, eu já fui ao Mandela, que é uma comunidade aqui de Campo Grande, inclusive que sofreu com incêndio na comunidade. A gente repassou todas as informações para vocês, mas por lá, infelizmente, algumas pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar, e é por lá que eu conversei com algumas famílias e algumas pessoas para saber dessa situação. Então, a matéria, juntando todos esses dados do IBGE com essas entrevistas que eu estou realizando, vai ao ar no nosso jornal CBN Campo Grande, só na segunda-feira, mas quem quiser conferir já vai estar disponível no nosso portal RCN67 a partir desse final de semana, Israel. E até a próxima!